A Força Nacional de Segurança vai atuar por 180 dias na região do Vale do Jamari, no norte de Rondônia, na divisa com o estado do Amazonas. A autorização para o envio dos agentes da Força Nacional foi publicada na edição desta segunda-feira do Diário Oficial da União e tem o objetivo de preservar a ordem pública do local. A operação vai ter a supervisão e o apoio logístico dos órgãos de segurança do estado e os agentes vão ter acesso aos sistemas de informações destes órgãos de segurança pública. A Força Nacional é coordenada pelo Ministério da Justiça por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e conta atualmente com 1.200 agentes capacitados para atuar nas operações. Entre as operações da Força Nacional em todo o território nacional estão patrulhamento de fronteiras, policiamento ostensivo, combate aos crimes ambientais e apoio nas investigações criminais. De Brasília, Daniela Almeida. A Força Nacional é a A Força Nacional é a